Começou a circular o expresso 2222 Que parte direto de bom sucesso pra depois Dizem que tem muita gente de agora Se adiantando partindo pra lá Pra dois mil e um e dois e tempo afora Até onde essa estrada do tempo vai Do tempo vai, do tempo vai Da menina que o tempo vai Segundo quem já andou no expresso Lá pelo ano dois mil fica tal Estação final do pé do surfida Na terra mãe concebida do vento De água e sal, de água e sal, de água e sal Oh menina de água e sal Começou a circular o expresso 2222 Que parte direto de bom sucesso pra depois Começou a circular o expresso 2222 E a central do Brasil que parte direto de bom sucesso pra depois Do ano dois mil Nunca se chega no Cristo concreto Imaterial qualquer coisa real Depois de dois mil e um e dois e tempo afora O Cristo é como quem foi Cristo Subindo ao céu Subindo ao céu No véu de nuvem Brilhante subindo ao céu Começou a circular o expresso 2222 Que parte direto de bom sucesso Pra depois Começou a circular o expresso 2222 Da central do Brasil que parte direto de bom sucesso Pra depois do ano dois mil Começou a circular o expresso 2222 Da central do Brasil que parte direto de bom sucesso Pra depois do ano dois mil 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 Do ano dois mil